A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os nossos caminhos, meu e dos meus filhos, também não se cruzaram com os caminhos de Dona Hipólita, Neia e Dória? E não foi tudo tão maravilhoso? Neia acha que aquele moço fez ou faz muitas coisas erradas, porque nunca ninguém confiou nele. Porque nunca ninguém quis estender minha mão. E ela, mesmo achando não ser a pessoa indicada, contra tudo e contra todos, resolveu ajudá-lo. Ah, você está certa, Neia, mais do que certa. Principalmente considerando que ele sempre a respeitou muito. Nunca lhe disse um gracejo menos delicado. Nunca ter feito a mais leve insinuação de faltar com respeito. Como Neia diz, deve ter bons princípios. Ele tem 25 anos. Neia confessa ter 33. Ele é um rapaz bonito. Neia se considera uma moça feia. E baseada em tudo isso, Neia diz que nunca alimentou a menor ilusão. Que não fosse ser apenas amiga dele. Só amiga dele. Que pensou em ajudar. E só em ajudar. Mas o meu medo é que ela esteja gostando dele. Apaixonada por ele. Do jeito que ela é, vai sofrer tanto. O meu pequeno Lucas, ele sentiu e sabe que os irmãos pouco ou nada vão ajudar. E ele está tentando assumir tudo sozinho. Foi perguntar a Maiana se podia contar com ela para ajudar, para trabalhar, para lutar. Maiana, Verônica e eu, estamos com você, Lucas. Para frente, meu filho, em frente. Se c'è chi ha tanto dado e pouco avuto, Tu não sei certo, amica minha, Eu esta sera bevo alla salute. Eu, 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 eu. Vai deixar agora que eu não me conheço. Por favor, a Neia está. Parla de um piano. Piano, basta, tu fio. É, tu fio, eu, 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 eu. A minha filha está aqui. É, por favor. Coisa. Vitória, você não devia deixar de novo e não vai dar a verdade de entrar. Coisa. Quem quer sentar-se? Não, obrigado. Eu não disponho de muito tempo. Onde tem que parar, vai, mãe? Aqui fora. Eu vou aqui fora um pouco. Desce, por favor, mãe. A gente vai conversar e o que a gente vai conversar é muito importante para a senhora também. Desce, por favor. Taneia. Oi, Blanc. Oi, Neia. Você, você fez boa viagem? Fiz. Você deve ter corrido muito. Nós chegamos a poucos minutos e saímos bem antes. Eu... Saí logo em seguida. Sente-se, Eduardo. Obrigado. Eu... Eu preciso falar com você, Neia. Comigo? Eu estou preparando o almoço. Mas... Não custa por um... Uma água para ferver. Em dois minutos eu faço um café. Neia. Eu disse que eu preciso conversar com você. Nós vamos conversar, Eduardo. Você quer conversar aqui ou quer sair? Cuida! Você já pensou no que você está fazendo? Não, Neia. Mãe. A minha tia, ela fez uma pergunta. Você prefere conversar aqui ou sair? Eu quero conversar com a senhora, Dona Hipólita. Com você também, Dora. Mas antes eu preciso conversar a sós com Neia. Eu quero ouvir. Eu não vou sair daqui. Dona Hipólita. A gente vai subir e vai ficar lá em cima na casa do Dona Vitória. A senhora sabe depois. Sub-síndola. E obrigada. Vem, mãe. Eu não quero ir. Eu quero ficar aqui. Vem, mãe, por favor. Eu quero ficar aqui. Ainda bem que sua avó não está viva. Isso nunca aconteceu na nossa família. Seu pobre amor de Deus em mim, isso não ia acontecer. O que aconteceu, Dona Hipólita? Dona Vitória, Lucas. Você foi sozinha. Foi sozinha. Dona Vitória. O que foi, Dona Hipólita? O que foi? O moço está no baixo. Ele quis ficar falando sozinho com a Neia. Aí eu resolvi subir e trazer minha mãe. Mas eu não sei se eu fiz bem. O Dudu. Ele está embaixo conversando com a Neia. Mas o que é que ele quer mais? Já não chega o que ele fez? Olha. Se a senhora disser se conversasse com ele. Não. Talvez eles tenham ainda alguma coisa a dizer um ao outro. Dona Hipólita. Dória. Como eu já disse antes. A Neia merece inteira confiança. O que foi? Tiago. Matheus. O Dudu está embaixo. Ele veio para conversar com a Neia. Tiago. Matheus. Senão não tem segunda. Não tem. Tiago. Neia. Para, meu filho. Neia. 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 Então, Matheus. Aqui também vamos lutar. No quarto também não está. Vamos lá, Matheus. Matheus. Eles saíram. Saíram? Dona Vitória, será que eles voltarão para o Guarujá? Um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador. Olhando o céu de uma estrela, imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos, ela no céu, ele no mar, dissem que nunca um pobrezinho. Amém. 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 Pronto, mãe. Agora vamos sentar e vamos comer. Amém. Cuidadinha, Taléia. Ela vai salvar tanto de macarrão. Amém. Que faz o favor de parar com isso e sentar e comer? Amém, eu não entendo. Como é que você pode ter fome? Como é que você pode ter vontade de comer e se manter com essa calma? Se a gente não sabe onde a sua tia Neia está, nem se ela está precisando da gente. Mãe, a sua Neia tem 33 anos, mãe. Ela não é mais uma criança. Ela sabe o que faz. Mas é aí que está o problema. Ela não sabe o que faz. Ela tem 33 anos, como você está dizendo. Mas ela pensa como uma menina de 10 anos. É essa a idade da sua tia Neia. 10 anos! 10 anos! 10 anos! 20 anos! Às vezes! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?